Hoje o Moeda Pet é um grande sucesso, não só de Santo André, mas da região também. Bastante municípios aí tem aderido ao programa Moeda Pet. E São Bernardo, tenho certeza que em breve também adotará esse programa, que tem impactado diretamente a vida das pessoas, dos animais e também do meio ambiente. As castrações, Santo André hoje faz mais de 300 castrações ao mês, o que é um número bem significativo. Essas castrações, elas são do programa Moeda Pet ou não? Não, não, não. O programa Moeda Pet, ele é gerido pela Secretaria do Meio Ambiente, do secretário Fábio Picarelli, pelo nosso Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, e as castrações, ela é gerida pela Zonose, que fica na pasta da saúde do secretário Gilvan. Eu queria explicar que esse programa Moeda Pet é um dos programas mais fantásticos, e é uma iniciativa tão simples, né? Simples, simples. Você troca pet, né? Tem um material reciclado que ajuda aí as entidades, os recicladores, as diversas pessoas que trabalham com reciclagem, por ração. Isso. Essa ração vai pra onde? Essa, a ração vai pro munícipe que leva a garrafa pet. Tá. Então, uma vez por mês, sempre o último sábado de cada mês, a gente monta a estrutura na frente do parque central, e a troca, ela é feita em sistema drive-thru, então o munícipe, ele leva um quilo de garrafa pet, ele leva as garrafas pet, a gente pesa...